Fica ruim pra todo mundo defender. Esse era o truque do Reage, pegar os três bons. Superfast. Entendi. O Hockey é muito na porradeira, velho. Ah, o melhor modo, na minha opinião. É o Hockey não tem voo, né? Basquete é o melhor modo. Ah, mas o basquete eu não consigo jogar, velho. É, o Hockey não tem voo. Ah, já entendi como funciona isso aqui. É um pra cada lado. O alto é um pra cada lado. Oi, é alto. Oi. Vai manipular, né? É nada. Deve ter um monte aí de funkeiros. E agora tá certo. Eita! Nossa! Você não fez isso, né? Caralho, eu acredito que você fazia esse gol. WTF, já. Se você fizesse esse gol japonês, faz. Caralho, ia ter que salvar esse gol que ia ser lindo, velho. É lindo esse gol, velho. É Lipton. Fudeu. Boa, cataca. Ai, eu fiz cagada. Boa, cachorro. Boa, cachorro. Estou lendo, monstro. Cachorro, cachorro. Eu pensei que a bola ia continuar reta ali, ó. Eu fui pensando que a bola ia continuar reta ali, ó. Eu fui pensando que a bola ia continuar reta. Ela voou. Tem que dar um jump aí, ó. Puff. É, eu fiz, mas eu errei. Aí fudeu. É, mas você veio do outro lado, né? Eu já continuei errado, já tava tudo errado, velho. Eu tô longe mesmo, vou pegar um boost aqui. Tem muito que fazer. Vai, cachorro. Vai. Nossa. Nossa, o puck não aparece quando você tá no gol pela parede, né? Exato, ele atrapalha muito, mano. É, é complicado isso aí, mano. Ele só dá pra você ver a bolinha. Tem uma bolinha branca que fica brilhando. Não dá pra ver. Através da parede não dá pra ver. Acho que é do gol difícil, né? É difícil, né? Não, você tem que ter noção da onde que é a câmera, tipo, a posicionamento da câmera. Eu acho que aparece sim, mano. É, essa bolinha branca que eu uso como referência não jogando com o balcão. Fudeu, fudeu. O tempo inteiro. Fudeu. Fudeu. Tá muito rápido. Fudeu. Boa, ele vai pegar o galho. Tô aqui, velho. Tô aqui, velho. Tô aqui. Boa, só 7 aqui. Como é que é essa bola, velho? Caralho. Ah, catacan. Só vem, só vem. Só vem. Fudeu. 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 Boa. 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 Dá um toquinho. Boa. Mandei o Dog Dog lá pro Rocket League 2. Eita, porra. Nossa. É lá. É lá. Vindo ali, Piton. Bate. Mal. Tô sem boost Tua funk Eu errei Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Ah não, foi o outro que pegou Nossa, a bola passou por baixo de mim Não É funk, funk, funk Boa Vai fazer um gol, Timer Porra, meu boost, viado Ai meu deus, tô lento Cagado que eu fiz Travei o lift Boa, boa Minuto e meio ainda, vambora Nossa, essa porra tá Boa Caralho Eu jurava que ia entrar, viado Volta, volta Ai não Vai, vai, vai Estourei, só fazer Só fazer Vai entrar Lógico que entrou Quase não entrou Quase não entrou Lógico que eu tava Parecia que não ia entrar Não, aqui na minha câmera Dava pra ver que ia entrar Na minha, ela não parecia que não ia entrar também não Foi perto Foi no extremo ali, mano É, porque muitas vezes ela sobe Ela quica e fica uma paradinha Ela quica cabum Ela sobe, quica Vamo ver Vai vai O Leighton Ta looting dele Tá aqui pra área Eita porra Pra área, pra área Vamo Tá gravado Pra área, vai pra área Vai pra área To aqui, já Ihh, ruim demais pra mim É, eles desviaram Nossa, boa, funk Ih, nossa, choquei, litrou a luz, velho Eita, cuzão Eita, cuzão O stolen, só vai, só vai, só vai Puta, atrapalharam ele Ataque fulminante Tá foda, viu Um minuto dá pra fazer fácil, na moralzinha Não, não sai do gol não, stolen Agora já tem que carregar a bola aqui Ah, mas eu tava no meio Boa, Wander Bom, bom corte, bom corte Mentira esse negreço daqui, mano Esse negreço Ih, gol, é gol, foi Acredita Esse meio negreço Boa, só fazer, Wanderp Aí, caramba, pariu Fechei na cara do gol, era só 3K Só 3K Batida, entendeu? Era só 3K Só 7, nem errou a bola ali, né Nipton já tá mudo Eu bati nele 3 vezes seguidas Ele ficou quieto Eu vou falar o que? Caralho, eu bati no Elipton Tem que bater mesmo, tá o melhor jogador do time deles Entendi Nem mais eu de outono, tá a porra do Puck Eita, a cara tá Kahn Boa Boa, Elipton Quem tá quietinho aqui, ó Kata Kahn Ele é Kahn Eu mais tryhard Boa Ah, merda Boa, Fankers Vai, me jogaram longe, meu Deus Fudeu Bati no Fank Cara, é muito ruim a câmera da bola Porque tu não consegue ver se alguém vai bater em X, velho Nossa Nossa, olha a cagada Eu jogo sem câmera de bola e nego bate em mini, Wanderp Nossa, Kata Kahn Essa não tem chance de passar de um quadro, né, velho Bom jogo, bom jogo MVP, manafogado Eu tentei, time Eu tentei Cara, é 30 pontinhos Dois furados Dois gols É o meu ping O meu ping O Lipt O Lipt O que tá devendo Cheio de rankzinha aí O TREXPYR O meu ping O meu ping Tá verde O do stolen Tá pior que o meu Mas o stolen tem O leg compensation O leg compensation Eu que tô fudido Calma lá Não é essa porra O control desligou É agora Eles tão com menos um Banado O stolen tô esperando pra... Não, não É o fake do stolen É, deve ser Ah, o control desligou o time Merda Boa Tô mal Nossa Tô longe Nem pular Eita porra Nossa Boa porra Ah Calma aí Vai palha Hoje não Nossa errei Não vai palha não Vem pegar a bola em mim Vai só sete Eita Tirei alguém Ó Cuidado pra dentro do gol Vai sete vai Nossa jurei que eu sou sete anos consegui Vai 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 Estou ali Ó Cruzamento Aí eu tava sem boost Nossa Que defesa boa Eu mesmo Quer e quer Vai caralho Eu errei Nossa Proporção de todo mundo quase Véi Boa stolen Pô essa bola devia tá nas paredes não quicando Alguém vai e chuta aí Quase Tá doido do mal não vai tá não Nossa De que me jogar ali Nossa Pô vem tirar Nossa Muito doido E ajudei esse cara Calma 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 É só tirar Boa garoto Vai várias Nossa porra Eita vai dar vai dar de cara com gol Véi Nunca tem alguém pra fazer o gol na hora Que bosta É Zé meu que atacando Ih agora fudeu Caralho 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 O Sol7 fez o gol Uma encarada Não o rei se roubou Não o rei se roubou Caralho Moe velho Que garantiu o gol vai ser o gol do Stolen Em cima da Zee Ai não Sol7 fez o gol na bola não Sol7 eu que chutei Deu assistência pro Stolen Ah foi Caralho Na minha câmera por exemplo Só um Sol7 Nossa Caralho Não era Não era mano Porque deu assistência pra ele Ah é Aham Você ia ficar com assistência e ele com gol Nossa na minha câmera eu jurei que era o Sol7 Mas enfim Tá sozinho aí Caralho O funk roubou meu boost Eu tô sem correr Fudeu Fudeu Vai cair na frente do gol Ah Tem que usar os pulinho aqui agora vei Muito flex Ai travei a bola É difícil de acertar Eee A gente tá A gente caga também 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 Ai foi foda Não foi boa Foi boa Mandou bem Olha a cagada É foda que o Sol7 também vei Huuuuh Nossa, o Lipton tava lá E aí pra você instalar o time do gente mesmo Aí, aí, sai seu sete Ah, eu sou sete Você ficou com tanta raiva assim Gol de Rocket League Gol de Rocket League Catacan tabelou comigo Olha que lindo, ele tentou Ai, ai, vou embora Dá pra ganhar Vou fazer gol direto agora de sair do time Vai, confio em você Aí, já mandou bem Começou mandando bem Nossa, ai que o Wanderp errou Ah, agora o Funk acertou Caralho Ai, agora o Lipton acertou Sai, Funk Ai, quase Acho que eu vou Vai, Funk, a gente acredita Ah, mano Boa Boa Escudeu Escudeu nada Escudeu nada Escudeu nada Mentira Nossa, o Lipton tava aqui, eu não acreditei Eu não acreditei, velho Eu vou aqui atacar Boa Olha Só pra saber quem é quem Meus gráficos tão muito baixos São idênticos Vai, vai Storin Por isso que eu preciso das cores Não, só 7 Não, só 7 Foi não, foi não Achei que iria tirar da bola Quando for assim Alguém tem que bater no Catacan Não, só 7 Jurei que o só 7 ia bater na bola Eu ia dar um tapinha na bola Alguém tem que nunca atacar em si 2x2, hein, tipo Tem que fazer mais um Caralho, eu fico esperando a bola voltar Storin, tô na área Ah, não Cruzou, cruzou, cara Pensei que ia Ah, não Ah, não Eu não tinha boost também Mas você passou reto Porra, 2 gols em 5 segundos Sei lá o que Foda Eu sempre passo por baixo da bola Vamo time Tá jogando bem, porra Pode empolgar Ih, fodeu Fodeu Lipton na bola Deixa vim Obrigado, Vander Foi mal Tirou meu save, na verdade Nossa, como? Como? Alguém cruza, alguém cruza Alguém me bateu aqui, mano Fodeu Vai, sucesso Só tirar Sem sustos Nossa Pô, dog dog Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa Descaminho 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 Vamo, vamo Ai não, Katakana Vai para, vai para, vai para Porra, boa Vai para É agora Maldito É agora Fodeu, fodeu Nossa, não tinha ninguém pra dar um Cara, eu joguei demais agora Pagou Aqui é só 7 Olha esse Storin Olha esse gol Bola ali Entra de jeito É só com alguém ali Eita Alguém pode chutar aí? Não 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 Foi mal Foi mal Foi mal Eita Caralho Funk debrou geral Essa foi Foi massa Ficou massa Foi tira Uma saideira Uma saideira Vamo, vamo, vamo Vamo Saideira Caralho Esses dois times estavam bons Tem que jogar um futebolzinho Amém Criap Amém 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 Obrigado.